Hoje eu juntei 6 construções minhas aqui no build, porque nesse vídeo eu vou estar doando todas elas pros jogadores iniciantes, o que vai ajudar bastante todos eles. Será que vão ficar felizes? Mas o que eu preciso agora é tá ajeitando essas builds pra meio que tá colocando dentro de um airdrop, cara. Lembrando que todas elas tem vídeo aqui no canal, tá? Então vamos ajeitando todas elas aqui. Beleza, então vou embalar todas as minhas construções dentro de uma caixa de madeira. Ok, tudo embaladinho, prontinho para ser entregue, mas como é que eu vou entregar pra eles, cara? Eu preciso tá colocando um bloco de cola em cima de cada caixa. Feito isso, eu tento fazer uma rede cheia de conexões grudando todas as caixas. Tudo está altamente conectado, senhores. Agora o que nós precisamos fazer é criar uma cabine de controle. Então vamos lá, eu vou tá construindo aqui uma cabine. Vou tá colocando dois jatos aqui dentro. E as placas aqui de fora vai simbolizar as minhas builds. Então aqui é o avião. Colocar uma cadeira de piloto conectando os dois jatos. A todas as minhas builds e cada uma delas vai ter uma alavanca. E assim eu vou poder tá soltando elas no momento que eu quiser, cara. É só a gente tá conectando nas coisas certas, né? Então o avião, ele é bem aqui. A moto, a moto é bem aqui na frente. Agora eu deixo todas as alavancas invisíveis. Ah, e também vou colocar essa linda mensagem no presente de cada um. Agora eu preciso tá retestando pra ver se a minha ideia vai dar certo, né, cara? Então vamos selecionar tudo. Ó, já dá pra controlar aqui, ok? A gente pode voar. E assim que chegarmos em um time, ancora. E aí eu posso escolher aqui, ó. Vai o caminhão. O caminhão foi arremessado, que isso? Mas a entrega tá feita, olha só. O caminhão tá ali embaixo, que legal. Vamos testar no server público. Aí eu tô achando que é melhor a gente diminuir a velocidade. Ó, tô aqui em um server público e já tô vendo, ó. Aqui no time vermelho ali, tem pessoas precisando. E no time verde ali, parece que também tem um iniciante, véi. Acho que o branco também, ó. Acho que o servidor inteiro é iniciante. Então dá pra gente ajudar bastante aqui. Então vamos lá. 3, 2, 1, go! Isso! O que é isso, cara? Tem um cara com uma farm ali. Parece que é uma farm. Tá, mas o que eu quero é doar para essas pessoas. E o que que eu vou doar pra elas? Eu não sei. Calma aí, véi. Tá, nós temos aqui... Deixa eu desligar os jatos. Ah, eu acho que eu vou dar uma moto. A moto caiu, a moto caiu. Ó, ó, o cara tá vindo lá, ó. Abriu o presente, vai, vai. Uma moto lindinha pro cara. Vamos derrubar mais um aqui. Um barco. Um barco é bom, hein. Vou deixar lá pra eles. Vamos ver se eles usam. Presente do Império Lontar, galera. Olha só. O cara usando, véi. Gostou da moto, mano? Aí, ó. Toma a moto todinha pra você, véi. Ó. O cara ficou feliz, mano. Ele vai tentar chegar lá no final. Ele não vai conseguir, mas vai se divertir. Tá, e pra esse cara aqui? Eu acho que ele vai gostar de um avião, mano. Tanto que ele tá voando ali, ó. Beleza. Deixei um avião lá pra ele. E vamos no time branco. Tropar um caminhão. O que aquele cara tá fazendo? Irmão, toma aí um caminhão novinho pra você, amigo. Se divirta com o seu caminhão aí. Será que ele vai usar? Ó, o cara já pegou o barco ali, mano. E o outro tá com o avião. É só ele tá ativando, véi. Aperta F ou o botão de mira que você vai tá ativando. What? Meu Deus, o cara também tem um voador ali, ó. Acho que ele nem precisa do meu avião, mano. Eu falei aqui gift for everyone. Obrigado! Ué, o cara falou inglês, agora tá falando português. Olha lá, o cara tá usando. Que legal, véi. E o meu jato acabou, véi. Vou ter que repor aqui. E o cara ainda tá com o meu barco, véi. Meu Deus, todo mundo usando as minhas fields. Que legal, mano. Eu acho que deu algum problema ali no avião que o cara não conseguiu usar. Mas eu vou tá dropando outra coisa aqui pra ele. Toma o Fred aí, mano. Vamos ver se ele gosta do Fred, né. Ô, mas o cara amou o meu barco, hein. Caraca, a placa do presente ficou no barco. Meu Deus, pelo menos ele lê. Calma, o que que significa isso, mano? Eu te dou um presente e você explode o meu presente, é isso? Beleza, então. Beleza, ainda bem que não quebra, porque eu não tô com PVP, bobão. Querendo destruir o presente que eu dei, véi. Olha isso. Bom, eu acho que eles já se divertiram bastante aqui. Vamos procurar outras pessoas. Ah, tadinho, véi. O cara quer saber como que faz uma farm AFK. Vamos dar uma build bem da hora pra ele. E aí, amigão? Toma um presentão. Vamos ver o que que a gente dá pra ele. Um caminhão? Toma aí um caminhão de entrega, amigo. Caiu um presentão aí pra você, ó. Toma. Caminhão dos bons, hein. Que massa! É, cara, legal, né. Quer entrar pelo vidro, entra pelo vidro, então. Queria um de verdade. Aí eu não tenho... Aí não tem como, né, cara? Tadinho. Tá todo lagado. Tá, enquanto ele tá ali... Vamos dar uma passada aqui no time branco. Vamos deixar uma moto pra eles, né. Uma moto é da hora, véi. O que é esse cara voando aí? Tá de script, irmão? Ah, não. Tá, toma uma moto aí pra vocês. Nossa, caiu certinho. Que delícia. Olha aí, amigo. Olha aí, amigo. Olha o presente que caiu pra você, cara. Tá, ele não tá ligando porque é só uma caixa. E agora? Você liga? Uma moto top dessa? Você não vai pegar? Oh! Agora ele quis, né? Viu uma motona da hora dessa? Gostou, né? Legal, né, cara? Beleza. Vamos passar no time preto agora. Doando builds para os iniciantes. Foi você, King? O cara tá tentando saber quem foi. Ah, eu vou dar um barco. E um frete. Toma, dois presentes aí. O cara do caminhão gostou, véi. Ele gostou. Olha só, mano. O da moto também gostou. Peraí, é o Homem-Aranha? Ah, o da moto tá tentando se encaixar ali dentro. Assim ele vai conseguir conservar a moto. Mas não deu, então ele vai partir. A jornada do bacon motoqueiro. Nossa. Cuidado aí, hein, amigo. Se beber, não dirije. Toma uma bruxa aí, amigão. Aperta na mira. Aperta na mira. Eu acho que pessoas do outro time não conseguem ativar imãs, né? Então, eu acho que a bruxa e o avião é inútil. Eu não tinha pensado nisso. Olha só, eu vou jogar o avião também. Nossa. O avião é um dos presentes mais gostosos, né, véi? Presentou gigante desse? Não, amigo. Esse daí é o do passageiro. Você é bom. O cara entrou dentro do meu Fred. Olha só que bonitinho. Cadê? Ele tá aqui. Ele é pequenininho, véi. Combinou muito com ele. Todos estão felizes com as minhas builds. Que maravilha. Nossa. O Fred perdeu as pernas. Mas o moleque tá ali dentro ainda, hein? Tá só o cotoco, mano. Vê se não morre, cara. Morreu. Isso, cara. Ó, o avião funciona assim, amigo. Olha só. A gente vai chegar no final em questão de segundos, ok? Cara, eu achei muito legal essa ideia de sair doando builds, véi. Emprestando elas, né? Muito legal, véi. Bom que as pessoas dão uma olhada, né? Ai, caramba. O que aconteceu? Não, não. Eu estava tão perto. Calma. Não, o cara morreu. Agora eu vou estar te dando duas escolhas, cara. Escolha sabiamente. Se você quer ver eu fazendo maldade, você clica nesse lado aqui. Se você quer ver eu fazendo bondade, clica nesse lado aqui, cara. Mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal pra virar uma lontra aqui do Império. E é isso. Falou! Se inscreve aqui no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.